Livro, O Novo Tipo de Amor, de E.W. Kenyon, capítulo 13, O Amor Aperfeiçoado em Nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que num dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,17 Isso é magistral. Como ele está agora à destra do Pai, nós também estamos em nossa caminhada terrena. Por quê? Porque sua natureza está em nós. O grande e poderoso Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos está em nós. Estamos unidos com ele em vida e a vida é o amor. Podemos entender agora como o amor pode ser aperfeiçoado na vida de alguém. Essa pessoa pode nunca ser perfeita em sabedoria, pode nunca ser perfeita em conhecimento, mas pode ter o amor aperfeiçoado nela. Que fato emocionante! O amor nos preenche de tal maneira que o medo não terá mais lugar em nossa vida. Nós temos o uso do nome de Jesus, o qual tem toda autoridade, sobre demônios, doença, as circunstâncias, as leis da natureza, de forma que a causa do medo é superada. O amor eleva a pessoa das coisas comuns para as sobrenaturais. Esta revelação do amor é dada para nos permitir enfrentar, como vencedores, os problemas que certamente nos confrontarão nestes últimos dias. O livro de Apocalipse nos mostra como o amor finalmente vencerá. Como os exércitos dos homens e demônios serão vencidos pelo Cordeiro. O Cordeiro é amor. Mais de vinte vezes no livro de Apocalipse, Jesus é chamado de o Cordeiro. Literalmente, o Cordeirinho ou o Cordeiro indefeso. Vemos quão indefeso é o amor? No entanto, o amor é vencedor. O amor, no fim, domina, pois Deus é amor. O amor perfeito. Se nos amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou, nunca magoaremos ninguém, nunca nos aproveitaremos de ninguém, nunca diremos nada que não deveríamos dizer ou faremos algo que não deveríamos fazer. Ele ordenou que eles se amassem uns aos outros, ainda sob a antiga lei, mas eles não tinham a capacidade para fazer isso. Contudo, agora ele nos tem dado uma natureza de amor e é fácil fazermos as coisas que ele nos manda fazer. É fácil uma criança amar seus pais porque isso é natural. Este novo tipo de amor nos fez capazes de amar naturalmente. Amamos porque ele nos amou primeiro e obedecer a lei do amor é algo fácil. A antiga lei era chamada de a lei da morte, porque tinha uma punição ligada a cada um dos mandamentos. Não há nenhuma punição ligada a esta lei da nova aliança. A única penalidade é que sofremos quando saímos da vida de amor. Cada passo fora do amor é um passo em direção às dificuldades. Se você pensar bem sobre sua vida passada, descobrirá que cada erro que alguma vez tenha cometido foi porque você saiu do amor ou agiu fora do amor. Aquelas palavras amargas que você falou e te separaram de alguém foram passos fora do amor. Cada vez que ferimos ou magoamos alguém, saímos fora do amor. A lei do amor Sob a primeira aliança havia muitas regras e regulamentos e muitas leis dadas para regular as vidas dos homens da antiga aliança. Mas não havia nenhuma capacidade interior para cumprir ou obedecê-las. Nesta nova aliança há somente uma lei e uma palavra, o amor. Esta lei deve governar o homem em cada fase de sua vida. Temos a natureza de Deus em nós para nos capacitar a cumpri-la. Romanos 13, 10 nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Em João 15, do 9 ao 11, Jesus enfatiza a nova lei. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Viver em amor, praticá-lo na vida diária, leva a pessoa à alegria do Mestre e a alegria de Jesus se cumprirá nela. Devemos nos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Quando alguém faz isso, não procede mal. Ninguém que anda em amor peca. Cada passo fora do amor será um passo fora da comunhão e da alegria. Levou um longo tempo para que alguns de nós crescemos no amor. Para que crescemos que o amor é a solução para todo problema humano. E que toda dificuldade poderia ser solucionada através do amor. Crer no amor Conforme 1 João 4,16 E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. De fato, cremos no amor. Cremos no amor que Deus tem para conosco. Cremos que andar em amor é andar na mais alta esfera espiritual. Enquanto alguém andar em amor, nunca transgredirá contra ninguém. Devemos andar como filhos de Deus. Temos de permitir que Deus viva em nós como ele vivia em Cristo. Quem permanece no amor ou vive em amor, vive em Deus na esfera divina. Ele está vivendo como Deus viveria em seu lugar. Ele está permitindo que Deus se revele nele. 1 João 4,4 lança mais luz sobre isso. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Somos gerados pelo amor. Este amor de Deus chegou dentro de nós. E o amor em nós é maior do que qualquer oposição do inimigo que possa vir contra nós. Enquanto andamos na esfera do amor, temos comunhão constante com o Pai. O amor previne uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8 nos diz Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Uma tradução melhor seria Porque o amor previne uma multidão de pecados. O amor não somente protege a pessoa em pecado de ser criticada por você, mas também impede a ocorrência de brigas e violências que naturalmente se seguiriam se você tivesse falado tudo o que tinha em mente, como algumas vezes fazemos. Alguma vez você ouviu esta expressão? Eu dei a ele o que ele pediu. Ele não pode passar por cima de mim e ficar ileso. Este não é o amor falando. O amor teria sofrido em silêncio. O amor nunca teria retrucado. Quando estavam julgando Jesus, foi dito que ele não disse uma palavra. Essa era a maneira de Jesus agir. Esta era a maneira do amor. Eles acusavam Jesus de muitas coisas, mas ele permanecia em silêncio. O amor venceu na ressurreição, não venceu? O amor vencerá também em seu caso. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12 diz que E por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é a única vez que a palavra ágape é usada no livro de Mateus. Está falando da apostasia que está vindo sobre a igreja. E esta será uma apostasia do amor. Os homens vão deixar a esfera do amor e descer para a esfera dos sentidos. Eles vão dizer, não adianta, nunca poderemos andar em amor nestas condições. Cada pessoa tem de lutar por si mesma. No momento em que a igreja deixar a esfera do amor, Satanás conseguirá predominar. Ele começa a dominar o homem no momento em que este sai do amor. Eis aqui a solução para a questão do trabalho e do capital. Em vez de legislar novas leis, nós precisamos de um avivamento. Os homens precisam receber esta nova vida. Então dirão o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 33 Esta é a lei que deveria governar nossa economia. Ela resolve todo o problema. Ela endireita todas as irregularidades na vida doméstica, na obra da igreja, cada pessoa procurando o benefício de muitos para que possam ser salvos. A ambição de Paulo era pôr o homem em contato com Jesus. Quando ele fez isso e eles receberam a vida de Jesus, o seu amor, a partir daí começaram a andar no caminho de Jesus. O egoísmo é como uma grande locomotiva, puxando o longo trem da agonia e do sofrimento humanos ao longo dos tempos. O infeliz terminal ferroviário será o juízo de Deus. Desçamos desse trem, saíamos deste tipo de comunhão, vivamos a vida de amor, vivamos o caminho do amor. Não é pregar, é amar, não é criticar, é amar. Não são novas leis para impedir o pecado e as ações más. É um novo tipo de vida que destrói o pecado por meio de destruir o egoísmo. O caminho do amor Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1 Cristo não agradou a si mesmo, ele se entregou a si mesmo. Assim, nós que somos fortes, não damos somente nosso dinheiro, mas nos damos a nós mesmos, procuramos melhorar nossa pessoa e fazer dela uma pessoa melhor. Se temos uma voz boa para cantar, a treinamos e a tornamos uma voz melhor. Qualquer dom que nos tenha sido concedido, nós o guardamos como um tesouro, o desenvolvemos e o treinamos para torná-lo um dom melhor. A própria força que nos deu tem sido para suportar os fardos dos mais fracos. Sua habilidade ou o poder em nós é para o benefício daqueles que carecem de habilidade. Sempre haverá os fracos e os incapazes. Eles estarão sempre aprendendo, mas nunca chegando às realidades da redenção. Por causa disso, precisamos nos singir com amor para sair e servir os indignos e egoístas, dando-nos como ele, Jesus, se deu a si mesmo por nós. Ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos injustos, ele morreu pelos ímpios, ele morreu pelos homens e mulheres que fizeram o que é errado, que não tem nada a lhe dar, senão uma vida despedaçada. Ele os assume e lhes oferece a si mesmo. Como é rico o ministério do amor? Uma pessoa disse à outra, Não vejo o que ela possa fazer por alguém. Ela não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum treinamento, nenhum estudo. Mas a outra pessoa respondeu, Ela tem amor. Você sabe, quando ela impôs as mãos sobre aquela cabeça febril, uma estranha calma veio sobre o paciente. A febre a deixou. A paciente olhou para cima com um sorriso meigo e disse, Pensei que era Jesus me tocando. E quem estava próximo dela disse, Você não está enganada. O ramo estava produzindo frutos.